Maluco, vocês vão ver como não se joga de macha, moleque Dá, não se joga com isso não, mano Eu peguei aí porque é legal pra zoar, mano Mas, nossa, meu Deus do céu Eu tô uma... Encontrar uma carry ainda, mano Dá até uma tristeza, mano Coração, dá até uma tristeza Cara, acho que eu nunca ganhei uma partida de macha Cara, eu perdi três partidas de macha Não ganhei uma ainda Sou mesmo Ele é um Roger 3.0, então Eu não sei usar Roger, mano Esse é o problema Mas ela é legal, pelo menos Joga uma PT com Arca Mas o Arca é raro, filho O Arca é só marca no horário E... O Arca tem todo o cronograma dele e tudo mais, né, mano Ou batemos 111 likes Muito obrigado, hein, galera Agradeço demais Se puder bater 150, agradeço demais Porque na medida que vocês vão dando like O YouTube vai recomendando meu canal pros outros, mano E eu fico muito feliz Obrigado Jesus, mano Nossa, velho Eu não sei usar macha, mano Nossa, meu Deus do céu, cara Nossa Poxa vida Eu nem me lembro a última vez que eu usei essa coelha Já faz aqui uma semana, mano Eu nem me lembro como que eu joguei, mano Só vou sair correndo aí e foda-se, mano Nossa, mano Poxa vida, mano Não sei usar macha Vocês vão rir de mim, mano Por favor, faz bullying comigo Eu vou me cortar Tô louco, mano Um outro Pink Buffalo O Dieguinho, muito obrigado, Diego Obrigado por se tornar patrocinador Galerinha, você aí que tem R$2,00 sobando Torne-se patrocinador você também O R$2,00 Você ajuda o canal Eu posso conseguir comprar o meu remédio pra tosse Eu tô tossindo já faz Duas semanas Suspeita de que berculou Valeu aí, Davi Vai vazar, mano? Não é com Deus, viu? Deus ensinar a família Que dá inveja, filho Eu não consigo nem andar pelo mapa Você quer que eu invado o quê? Isso é louco, filho Eita, fizeram Fizeram o bichinho Não consigo nem andar O cara quer que eu invado Eu vou invadir o quê? Errou Nossa, Macadita Ele tá se matando ali, gente Vamos embora, pessoal Vamos farmar o tal Outro Douradzinho nasceu Esse Douradzinho aqui é maior Bodybuild Douradzinho bodybuild Adeus, pessoal Mas a Macha é doida de jogar Essa bichinha vai vender skin do que vem Galera que vai virar patrocinando Eu vou fazer um grupo firmeza pra próxima temporada aí Pra gente fazer um bem bolado aí Se ajudar, sei lá Será que eu consigo fazer esse bicho aqui? Bem família Vale a pena usar dois pra farmar, mano? Acho que... Acho que... Acho que não Eita, deveria fechar o blood lá embaixo, moleque Isso daí foi bom pra nós É, por enquanto eu vou sobrevivendo, né, mano? Ai, meu Deus Corre Ai Ai, que medzinho O cara tá muito forte E aí, vida Bora fechar E aí, vida Bora fechar Top Ó o rugi do leão O rugi do urso Quer dizer Do jeito que ele tá aqui Eu não tô conseguindo, hein? Nossa, eu deveria ter que colocar teleporte, mano Ai, meu Deus Tcharam, tcharam O que a minha build tá, mesmo? Eita, eu vou lá no mid, moleque Tá rolando um canavial lá, moleque Chegar ali fazendo altos nada, mano Ó, dá a otada do urso aqui Legal, nada aconteceu Eu não tô abrindo minha ult Eu sou merda Eita, eu vou levar o bid Uh Vamos O outro ali caiu Bate nele Ai Pega o que? O fair play na cadeia, caralho Aê Uhul, rouba de ângulo Passa o rodo Ó o rapa, ó o rapa Ó o rapa Mas pode sair do que, mano? Vai lá no bicho, lá É o rapa, ó o rapa Porra, esse cor não vai roubar ainda, mano Ai, meu Deus É, roubou o caralho Corre, corre Corre Corre, bicho Corre Vira o leãozinho aí Que é o porro Aí, galera Consegui roubar os bagulho ali Ó o rapa, hein Ó o rapa Meu Deus Eu ganhei uma partida Que esse boneco, mano Eu não acredito Bom demais Ai, meu Deus Ó o rapa Ó o rapa Os caras tão roubando a meada Cara, eu não abri a root ainda, mano Cês vê que eu somei, né? Agora que eu tô vendo, mano Eu só lembro de liberar a root depois, mano Aí, ó Abri a root Nossa, bom demais, hein Nossa, agora eu tenho a root, mano Eita, porra Que que é isso aqui? Ai, meu Deus Tô apanhando Ai, meu Deus Corre Corre Ó o louco, meu Ó o louco, bicho Ó o louco, bicho Ó o louco, bicho Ai Ai, carambolas Nem sei o que eu fiz aqui, mano Muito bom Vamos vida Enche aí, fio Vamos, fio Tá de folga, caralho Vai encher a vida não, mano Tá, porra Duas horas, mano Ah, a torre caiu Ai, meu Deus do céu Mas eu tô vivo É isso que importa, mano Caralho, mano Não me pergunte o que aconteceu, mano Só saí apertando os botão, mano Cê é louco, hein Caralho, que apavoro da porra Que eu tô meio ali, mano Tô meio com sono Meio lesado, tá ligado Aí, do nada Você se apavora Dá até um beijinho E aí, fio Bora bater aqui mais rápido Nossa, o cara ali Quer atacar, mano Pô, bicho Você vai atacar sozinho Foi mal Eita, porra Eita, meu Deus Olha o Valerio aqui Eita que tá todo mundo aqui, caralho Ai, meu Deus Corre, caralho Eita que me pegaram aqui Corre, Lolita Corre pra lá que eu corro pra cá Lolita morreu Corta pra mim, meu filho Tá tendo uma perseguição Ali na marginal Aí é foda, hein, mano Morreu três caras no bot Pra um real, mano Corta pra mim, meu parceiro É, ali morreu Ali morreu Não, não tem pela embaixo Só pra salvar a torre mesmo, mano Eu vou pegar, eu vou pegar Olha o gás, olha o gás Ai, meu Deus Ô, lé Moral, hein, mano Cê é doido, filho Tops Esse tigreo tá me perseguindo, mano Esse cara tá atirando a favela, parça E aí, mano Essa vida aí não vai encher, mano Nossa, esse negócio de encher vida Demora pra cacete, mano Dá até pra tirar um cochilo, mano Jesus, mano Tem que desativar um? Como é que é? Ah, agora não vai ativar Apanhei pro bicho Duas horas pra ativar também Quando ativa nem quer mais, mano Cadê meu TP que não volta? Ô, essa Sacadita mid aí Eu falo pra vocês, mano Nossa, provas, mano Bora vazar, galera Bora vazar Só vazar, só vaza Só vaza Vai virar nada, irmão Ele está na fora Eu vou ver sozinho Olha lá Não sei o que tá acontecendo, mano Eita, que só sei que eu matei mais um Agora eu tô morrendo Cara, eu tô ali, ó Dá pra pegar o Valir Dá pra pegar o Valir Dá pra pegar todo mundo Esse caralho, moleque Vou matar todo mundo Filho da puta Você é louco, filho Cavalo, mano Nossa, na moral Sou meio demais Esse boneco aqui, mano Só sai apertando os botão, mano Você é louco, filho Tô cavalinho, rapaz Ninguém me segura, não Aqui é Buddy Bill Desgraça Caralho, moleque O bicho só vai crescendo Vai crescendo Nada foi matando todo mundo Sai da frente Sai da frente Olha o replay Olha o Johnson batendo aqui Eita, pô Errou Errou Na moral, mano Vários perdidos Caralho, mano Ai, meu Deus Na moral É engraçalho Caralho Eu tô até quente, mano Isso é louco, filho Ai, que eu tô infartando, mano Não aguenta isso não, mano Puta merda, mano Muito engraçado Nossa senhora, velho Nossa senhora Foi engraçado demais, hein Caralho Isso foi engraçado, hein Mano Isso é louco, mano Porra Que doido, mano Ai, do nada Os caras tudo correndo Atrás de mim, mano E eu dibrando todo mundo Pô, engraçado demais, velho Nossa senhora Tô até suando, né Caralho Ai, meu Deus Eita, porra Ai, chegou aqui Nossa brinca E aí, parça Nós vamos focar a carry aqui, ó O carry vai comer Nós tudo late game, filho Fica vendo Caralho Ah, mano Aí me fode, mano Essa barra de vida demora demais, mano Ah, mano Aqui vai caindo Não tem o que fazer não, né Mano Tá achando Tá achando que a vida é um morango Banda aí Pô, hein Esperar o Lorde nascer Eu dou um TP lá, mano Não, tô com resistência baixa não Esse daqui Eu tô tomando remédio Pô, tá quase curando já É porque eu não posso Eu faço assim camisa, né E eu fico Aí Eu fico numa pirinha Pô, esse maluco não pega esse blue Há duas horas, mano Eu vou roubar isso agora Agora que ele quer fazer Eu que vou fazer, mano Tô zoando E aí, vida Bora encher, mano Bora encher Aí Nem lembro Eu tinha vez que eu tava com três barras O cara não ficou lutando aí, não Isso aí Passa reto, vacilão Como é que você tá querendo aqui? Vamos ficar tiripato lá na sua cara, rapaz Olha o Johnson chegando atrás aí Hum, vacilário demais Isso aqui é esse tipo Pô, é cego Tô entendendo é nada, mano Vai pular no meio ali, fio Aqui eu não tô nem aí pra nada Nessa desgraça, não Sai da frente que eu tô passando, cara Tá porra, mano Nossa, essas TF foram boas demais, mano Nossa Olha como é bom ter um mina no time, mano Isso aí é louco, filho Eu vou aqui, ó Só por Só pra Só pra garantir mesmo, entendeu? Dava pra dar GG Mas vai que não dá, né? Tá louco, hein? Além de eu fazer o Lorde ainda levei o next, mano Só que não, né? Mas na moral, ele foi engraçado, hein? Nossa, eu vou gravar essa partida, mano Foi engraçado demais, mano Nossa, velho Que boneco doente da porra, mano Essa boneca é doente demais, mano Nossa, que engraçado Jesus, mano Caramba, foi MVP ainda, mano? Ah, foi o Claudio, é? Ai, ai, ai Engraçado demais Nossa, eu dei 11 mil de dono Que lixo, mano 11 mil de dono Eu fui o que menos dei dano no meu time, mano Jesus, mano Doido demais Obrigada, meu Deus E aí E aí E aí Obrigado.